Amigos bem vindo ao canal quem fala com vocês é Orlando do canal Orlando Mega anúncio e meus amigos Anticotone aqui quero falar para vocês que todos esses anúncios são da OLX eu não sou dono do caminhão não conheço proprietário né e tá aí pessoal vamos seguir com o anúncio mas quem tem interesse pessoal o link tá aí abaixo do vídeo mas né verifica aí se realmente é o proprietário que tá vendendo o veículo né e se realmente o anúncio é verdadeiro então tá aí vamos seguir pois é pessoal é um VW19320 4x2 ano 2007 e ele se encontra no estado de Santa Catarina isso mesmo pessoal é dá só olhada se encontra na loja aí mano caminhões né caminhão muito lindo pessoal é baixa quilometragem caminhão todo revisado caminhão top né é pelo menos aqui pela foto tá um 2007 mas tá um 2007 show né caminhão caminhão muito lindo né você que tá procurando um caminhão top aí para começar a trabalhar pessoal tá aí uma boa oportunidade ó dá lá visitada e manda caminhões aí no estado de Santa Catarina né ó só vamos falar tem máquina lá dá só uma olhada ó carro é muito lindo tem que ter alumínio né é tá com defletor de ar o caminhão tá show pessoal né dá só uma olhada aí ó tá com agressão digital bancos em couro pessoal é puro conforto meu amigo a rua não é fraco não ó e top ó o painel do caminhão pessoal bem conservado né é show de bola esse caminhão viu e como falei para vocês o link tá aí na descrição pessoal pneusada nova aí ó é só colocar na estrada pessoal e vamos ver aqui o valor dessa máquina olha só o preço ó o valor é 155 mil né o vw 19320 né tá com 552 mil quilômetros originais ar-condicionado cabine leite teto alto banco em couro travas e vidros elétricos calçado e pneus né tá aqui o whatsapp da loja lá é 01 mano caminhão e 02 mano caminhões tá aqui a estalhando tudo se informa direitinho aí pessoal né e se encontra no estado de santa catar e aí